Agora, neste momento, meu pai, nós estamos aqui na grandeza do mundo, do mar, nas águas abençoadas. Deus é a minha fortaleza, a minha força, e Ele realmente desembaraça o meu caminho. Então você que nesse momento está vendo esse vídeo, que está se empregado, nós vamos aqui fazer a oração das águas, levando todo o mal que está acontecendo na sua vida. E a partir de agora que você está vendo esse vídeo, você vai ter a transformação. Você vai conseguir a vitória, meu pai, junto com a Bíblia, junto com a vitória de Deus, com a vitória de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. E agora, nesse momento, essa oração muito especial, nós vamos orar em nome de Deus. De nada que a vida nos transforma, que transforma essa oração de fé. Pastor virtual que agora está presente, vendo esse vídeo. Eu tenho certeza que você vendo esse vídeo, a sua vida vai transformar. Você vai conseguir o seu emprego. Você vai conseguir a sua vitória na palavra de Deus. Que assim seja.